E eu nasci para bombeiro para ajudar a minha gente Há-nos sempre não vai bem para acudir quem está doente Ajudar pessoas carentes é humano faz tão bem Porque será que há homens que não vão acudir ninguém? Fazer bem ser generoso é obrigação de um qualquer Acreditem deixo tudo para ir acudir mulher Amigo um conselho que te vai fazer bem Experimenta com jeitinho ir acudir alguém Já fui acudir Lena, já fui acudir Rita Já fui acudir tantas nem me lembro muito bem Já fui acudir Paula, já fui acudir Carla Oh mulher não tenhas medo que eu vou... Também Já fui acudir Lena, já fui acudir Rita Já fui acudir tantas nem me lembro muito bem Já fui acudir Paula, já fui acudir Carla Oh mulher não tenhas medo que eu vou te acudir também E eu nasci para bombeiro para ajudar a minha gente Há-nos sempre não vai bem para acudir quem está doente Ajudar pessoas carentes é humano faz tão bem Porque será que há homens que não vão acudir ninguém Fazer bem ser generoso é obrigação de um qualquer Acreditem deixo tudo para ir acudir mulher Amigo um conselho que te vai fazer bem Experimenta com jeitinho ir acudir alguém Já fui acudir Lena, já fui acudir Rita Já fui acudir tantas nem me lembro muito bem Já fui acudir Paula, já fui acudir Carla Oh mulher não tenhas medo que eu vou te acudir também Já fui acudir Lena, já fui acudir Rita Já fui acudir tantas nem me lembro muito bem Já fui acudir Paula, já fui acudir Carla Oh mulher não tenhas medo que eu vou te acudir também Já fui acudir Paula Já fui acudir Lena, já fui acudir Rita Já fui acudir tantas nem me lembro muito bem Já fui acudir Paula, já fui acudir Carla Oh mulher não tenhas medo que eu vou te acudir também Já fui acudir Lena, já fui acudir Rita Já fui acudir tantas nem me lembro muito bem Já fui acudir Paula, já fui acudir Carla Oh mulher não tenhas medo que eu vou te acudir também Oh mulher não tenhas medo que eu vou te acudir também Oh mulher não tenhas medo que eu vou te acudir também